MÚSICA 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 Obrigado. 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 Nós estamos tantos, digamos, um quarto de hora acadêmico é obviamente passado, mas podemos acelerar o poder voltar a casa uma hora recente, insomma. Bom dia a todos, obrigado por ser bem-vindos. Um obrigado, devo dizer, ao assessor Federico Capatoni, que é assessor regionário e outras coisas, e que agradeço pela sua presença, que poderá dar um uso fundamental à discussão de esta semana. Então, no sentido de esta Assembleia. L'Assembleia, temos pensado que fazerla para explicar qual é a situação atual, como o que há em base da nossa empresa. Também, em vista do assentamento dos soldados, na próxima semana, haverá duas coisas importantes como o próprio projeto. A primeira, como vocês imaginam, visto o período do ano, é a aprovação do bilanço do ano, do bilanço 2015. É um bilanço muito complexo, que avremmo voluto, sicuramente, diverso da quello que é. Poi, insomma, a professora Ventura, é um bilanço muito complexo, de cerca de 340 mila euro, de crescimento rispetto ao ano precedente, a causa... ...a causa... ...questa, digamos, é uma coisa, insomma, que mais me me desplique... ...a causa... ...questa, digamos, é um bilanço muito importante e um bilanço rispetto do budget, da parte da reprise, ...soprattutto, com referimento, à reprise... ...a reprise... ...e quando... ...questo... ...questo... ...a reprise... ...se é começado a verificá-lo, ...insomma, se ne siamo... ...novi, ...revelli... ...cadutos, ...sicuramente, ...ci siamo... ...ci siamo attivati, ...ci siamo attivati su due fronti. Da una parte, ...da un punto di vista più strettamente aziendale, ...diciamo, ...intervenendo... ...sui costi, ...sui costi che si sono ridotti rispetto al scorso anno, ...rispetto al 2014, ...di oltre 150... ...150 mila euro, ...e dall'altra, diciamo, ...como-nazione, diciamo, ...sì di pressione... ...sull'Ast, ...que comparte insieme... ...con la Regione, ...insieme con l'Assessore, ...il suo... ...consegnamento, ...eh... ...che, diciamo, ...va cominciando a dare alcuni risultati, ...peri tra settembre e ottobre, ...ma che poi, ...ve dire, ...non... 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 ...non si è più con lo stesso attento, ...diciamo, ...in inizio di questo anno. Ehm... ...quindi, ...questo riguarda la parte di... ...di abitazioni, ...menti, ...invece, ...eh... ...c'è una tenuta, ...con... ...un leggero, ...siamo, ...un piccolo incremento, ...rispetto al 2014, ...per quella che è, eh... ...eh... ...la parte di costruzione dell'azienda, ...che... ...che... ...cavo alla... ...proprie capacità di promozioni, ...eh... ...di ad azioni di privato, ...tant'è che la piscina, ...eh... ...la piscina esterna e il centro benessere, ...che presentano insieme, ...un leggerissimo incremento di fatturato, ...rispetto all'anno precedente, ... ovviamente, ...non da solo sufficiente, eh... ...eh... ...a colmare quello che c'è stato in meno, ...per quanto riguarda, eh... ...per quanto riguarda, eh... ...e... ...eh... ...stiamo lavorando, diciamo, ...con... ...con... ...la Ministra delle Unite, ...con la Regione, eh... ...per cercare di sanare, ...la difficoltà, eh... ...eh... ...della terra, da una parte, eh... ...eh... ...lottando, ...con le unie e poi le unie, ...diciamo, per... ...eh... ...per... ...la stabilizzazione, ...in base, incremento, ...di quello che sono i budget, ...che c'erano, ...che le aziende sanitarie, ...eh... ...a quest'anno, ...è andata a regime, ...e l'organizzazione delle... ...delle aziende sanitarie, ...quindi, ...abbiamo la possibilità ...di avere un interlocutore unico, ...per tutto avere la poscala, ...costa o nozose, ...che si chiamano in termini... ...eh... ...in termini... ...eh... ...e... ...e dall'altro, ...stiamo cercando di sviluppare ... alcuni progetti, eh... ...che possano essere utili ...a far crescere, eh... ...eh... ...un fatturato di provenienza, ...diciamo così, privata, ...così si può definire, eh... ...eh... ...uno, ...o di questo l'avete letto, ...o anche sul giornale, ...lo scrozzo di mia settimana, ...che è, eh... ...eh... ...la collaborazione, ...e la convenzione, ...e l'abbiamo siglato, ...con, eh... ...con, eh... ...università di Pisa, ...eh... ...che vede, insomma, ... le terne, ...sì che sono stati segreti, ...che stasera, ...gli delegati per la sua presenza, ...eh... ...che prevede, insomma, ...lo sviluppo, eh... ...delle terne, ...insieme con l'università, ...di progetti di ricerca ... nel settore dell'ortopedia, ...della somatologia, ...della fisioterapia, ...eh... ...eh... ...e come avete visto, ...insomma, ...la azienda è sede, ...le persone, ...del...eh... ...master, ...che... ...università di ...idrofinesi terapia, ...che l'università di Pisa, ...che è l'unico master, ...eh... ...in Italia, no? ...di questo tipo. ...ci sono questi tipi di, eh... ...collaborazioni, eh... ...eh... ...anche con l'Associazione Nazionale ...di idrofinesi terapia, ...consistanzialmente, ...delle realizzazioni tramite l'uso ...dell'acomo, ...in particolare per l'acqua del male, eh... ...eh... ...deciperanno l'ingresso nazionale ...di... ...di... ...di questa associazione, ...e, diciamo, ...speriamo possa essere l'inizio ...di una collaborazione, eh... ...eh... ...più stretta da questo punto di vista. ...eh... ...infine, diciamo, ...iniziando su questo tema, ...poi... ...danno visto come conto ...degarli del dettaglio dei bilanci, ...eh... ...eh... ...rimane, ...è, ...la sessione dell'affinamento ...di due lavori, ...eh... ...abbiamo, ...el tempo, diciamo, ...questo anno, ...bagliato una serie di... ...eh... ...ipotesi, ...n'altra parte parte ...che si sono avvicinando, ...nessuna delle quali, ...come dire, ...che si è presentato, ...i requisiti necessari ...per... ...potente scegliere ... del contattamento, ...nonostante questo, ...como dire, ...estiamo continuando ...a cercare contatto ...in questo campo, eh... ...eh... ...e nel frattempo, ...come sapete, ...insomma, ...i lavoro, ...di lavoro, ...che si è presentato, ...direttamente, ...in cessione delle termine, ...obviamente, ...devorato da tutta una serie, ...eh... ...incossi e problemi, ...che c'erano, ...che c'erano, E questo, diciamo, ...è l'ultimo tema, ...quello della situazione, eh... ...e... ...economica, ...del... ...del... ...el senso di digitalizzazione ...della gestione dell'azienda. Nella prossima assemblea, eh... ...l'amministratore, insomma, ...risciverà, eh... ...d'indirizzo da parte dell'adesione, ...di procedere alla relazione di, eh... ...una sorta di manifestazione di interesse, eh... ...e... ...un avviso esplorativo, ...chiamiamolo così, ...per capire se c'è un interesse ...da parte del mercato. Ora, ...anche se, eh... ...questa è, come dire, ...una fase estremamente... ...perleminare, ...che non dà, eh... ...regni, né per le terme, ...né per chi dovesse avvicinarsi, eh... ...è chiaro che per noi questo è un tema ...che diventa sempre più forte, eh... ...sempre più forte sul tavolo, ...in cui... ...dobbiamo in qualche modo, ...in qualche modo discutere, ...per provare a capire, eh... ...qual è, se, il migliore, ...per le terme, ...ma direi, per... ...per, per il nostro territorio, ...pio in generale. ... Quando, ...abbiamo cominciato, per quanto ci riguarda, ...ciamo a confrontare questo tema, eh... ...mi ricordo, ad esempio, ...un incontro pubblico, ...quanto abbiamo fatto, ...a gennaio, ...un incontro pubblico, ...che mi vado a dare, ...eh, con... ...con... ...con il consigliere, eh, ...segnario Matteo, ...come il comune, diciamo, não era um posto na césura estatal sobre o tema da rivalização. Certo é que, para nós, são importantes algumas coisas. É importante que esse processo garantisse o mantenimento dos serviços ocupacionais. Nós temos, com isso devo dizer, com um assessorado, com uma sinergia, um envolvimento forte do Comune em esse processo de individuação do socio privado, que seja um socio privado que vai garantir, em primeiramente, em primeiramente, no nível nacional, e depois do ponto de vista do desenvolvimento agendado e industrial, se podemos dizer assim, dos nossos termos. Nós, però, riteníamos, como o Comune, com isso já temos dito, claramente, que também, que, também, que, também, um socio privado, não possa prescindere do mantenimento do controle público, em caso do Comune, em caso do Comune, com o restante, em grado de estar da sola, no mercado, porque, essa é uma área troca importante, porque, que há, no território, que, então, deve ser um controle da parte do Comune, é claro que, hoje, o Comune, não tem a maioridade ao interno do tempo. Nós temos proposto, isto, como dizer, é uma proposta que vai, tudo vai dado, do ponto de vista técnico, uma série de escândalos, digamos assim, de acções, para poder garantir ao Comune a maioridade assoluta do capital de banho rinascimento. Este é um controle que, ao menos, no mesmo período, um controle social-territorial sobre esta área deve ser mantenido. O privado pode, certamente, ser um instrumento importante de desenvolvimento, ou portar capitales e risortas que os estudos não possam, não são capaz de poder portar neste momento, e, então, entendemos que isso seja importante e, para nós, é imprescindível. Outra coisa, al menos com esse assessor, que, que, a voluntária da região, que, que, há muito tempo, de privatizar a gestão das próprias sociedades, que, que, com o colar do mantenimento da propriedade, da propriedade, da propriedade, de imóvel, é, que, essa voluntária, de privatização, da gestão, de não, por que, por que, um desempenho, um desempenho, um desinteresse da região riqueza dos colunos pelos riquezas da na parte, por que, as questões, que, おいas que são inseridas, e, ao lado, pelo acordo, fundamentais que essas estruturas dão na nossa, em primis, quanto a política sanitaria da região, os serviços e as prestações sanitárias da região Toscana. Essas são um pouco as coisas sobre as quais podemos confrontarmos esta noite. E alguns que temos pedido à região Toscana para manter esse processo que temos aviado de equilibrado com parte do privado pela gestão das atendas de nós, não só a nossa, como também outras sociedades participantes, como já foi antecipado, a Zona. E isso é basicamente uma sintesi dos temas que queremos aprofundar esta noite e deixar para a divulgação. Lascerei, intanto, para uma palavra, à professora Ventura, que entra em merito, mais em que eu faço, quanto riguarda a situação econômica atual e da dieta. Boa noite a todos e graças por ser tão numerosos esta noite. Então, esta noite vamos fazer um foco sobre o que é o que é estado o andamento da empresa para o ano 2015, e também, para agiornarmos em tempo real, sobre o que é o andamento da empresa em termos de volume, de presentes, de projetos de este último trimestre 2016. L'azienda, como já sabe, se compõe em duas sociedades, a Terna de Casciana, que é uma partecipação da República e, então, uma partecipação da região da Toscana e o restante 24 da Comunidade de Casciana de Melari. que é apresentada pela assessora da Toscana e da Rizzo da Comunidade. a Toscana da Toscana e da Toscana, a Toscana, não tem, uma gestão direita de um pessoal e é, se quer dizer, uma sociedade imobiliária que gestisce o próprio patrimônio, então, o número do bilanço que vai exprimido ao ano 2015, são, portanto, há há alguns anos há alguns fatos que se agirem ao 40 mila euro e uma série de custos que são aqueles próprios do desenvolvimento da atividade, dos governos sociais, que, de um diretor de plenaria, que, por outro, há visto que, por exemplo, há um diretor de plenaria e, por exemplo, uma série de forças que são, por exemplo, que, em parte, vêm também abilitados da parte da sociedade de gestão. Como dizemos, a sociedade, quando se fala de andamento de termos, se fala, digamos, legalmente da sociedade de plenaria que é uma sociedade detenida, de 100% da termos de plenaria de gestão e ela é que estava objeto em 2008 de um spin-off que separava, ou que voleva separar, que era uma questão e que, então, esta semana, de fato, o que os seus direttos e os que, que, em termos de plenaria da cascada, vamos falar sobre a sociedade de gestão de plenaria de plenaria. L'anmo 2015 é representado, como disse no bens, um ano, um ano de conferência, um ano de conferência, porque, como um volume, as pessoas, as presas e as presas, o número de acersas e as curas, são, istantemente, bastante, certas. São, as, as, uma das notícias ligadas ao respeito da saúde sanitária da parte de outras instituições competentes que gerou uma redução do fatturamento, de tudo curto, como dificuldade a fazer acelera uma estrutura de cascana para determinados pacientes. Em outras circunstâncias e não frequentes, na verdade, existem numerosas divisões da parte da ANTSAL em termos de tratamento. Chiaramente, isso a importação das prestações sanitárias e, consequência, dos recados consequentes. Isso, como antecipamos ao Sindaco, é um trend que temos cercado de estar, ao menos, por parte da ANTSAL, quando temos visto um comportamento um pouco tendencial em essa direção. A mais de breve, foram certos dados de conferência em relação ao comportamento colaborativo, em relação ao sentido, que, de fato, não era outro e, de respeito da voluntária do paciente, não nos acusamos niente mais, que, de fato, não era outro e, de fato, não era outro, digamos, que foi confirmado. definitivamente, no mês de jennaio, que se faz para os pacientes que possam chegar a dicembre, pelo menos quando nós temos um programa confuso de uma organização, digamos, de vídeo programado, que, em vez, não temos, a figura que não temos feito para procurar, no ritmo, de conseguir não perder um fatturado que, pelo menos, é importante, porque a maioridade da realização é, é, comunque, aquela que esprime em números maiores, que, em ordem sempre do 20% de uma organização. Isso é quanto riguarda a realização, e, em vez, no plano do termalismo, temos, digamos, uma tendência de constância de prestação, e, por exemplo, que, em um território, um território full stage, porque não eram, não são chegados, tantos pacientes de Pisa, mas, graças às atividades que foram desenvolvidas, a formação e, então, as ofertas que foram, a seu tempo, foram publicadas, temos, digamos, intercetado, também, uma fientela, ulteriores. E, de fato, essa utilidade, que, de fato, temos aviado, em 2015, e também, em 2016, onde, o termalismo, está, realmente, prendendo, uma estrada, de grande exercício, porque, nos primeiros 4 meses do ano, esprime, o termalismo, então, o termalismo, um, um 16% rispetto ao ano, um evento, de absoluto rispetto, que começam, realmente, a, a dar significado, e, a limitação, a todos os partidos, então, então, a que for a oterrmada, que é o que mais, o mais difícil, é que, de aumentar, as propriedenças, as propriedades, e, então, em, as perdo ! as perdo ! as perdo ! as perdo! as perdo ! mas, o termalismo, as perdo ! o termalismo, a um, o termalismo respeito a que do ano passado, e, então, temos, certamente, feito menos por esse motivo. É notícia de um pouco tempo fa, que a ADD, assim, agora, riassegna-se a nível 1 super, que, digamos, tinha sido tolto, enquanto, a segredo das variações normativas e de sete interno da azienda, os requisitos e os requisitos eram representados, dispersos, mas não tais para justificar o nível 1 super. A fevereiro, o novo Diretore Sanitario Sermale, Rosalino Larico Iapra, que dá um grande impulso, em colaboração com o direttore sanitario, hoje o direttore sanitario, que, digamos, se concentra mais da parte de colaboración científica, temos dado um novo impulso a toda uma série de curas termais que, de tantos anos, venivam fatos em misura marginale, e esprimam esses números, não só de soddisfação e crescita, mas também de marginalidade, como a cura da Torre, da sustentabilidade, e, então, a cura da Torre, dos malados estoriaticos, começam a dar prime prime segnali positivos. E, assim como isso, cê é o fato que cê é stata dada uma apertura, graças à Sessão de Trasoni, que é obrigado a ele e ao operário do Sindaco, cê é stata dada uma apertura, até 2016, ou, vou dizer, até 2016, também sobre as curas termais, com l'impegno de eliminar o atuale para a cura da cura, até 2015, a cura da cura termais, por 220 mila euro. Então, uma grande parte da fronte de esses números, e, com certeza, é dado um tempo no plano dos custos, e é andado via via, digamos, agiocêndosi. Tanto negativo, que como sempre, esta azienda, que, comunque, se é data d'affare e recebada da propria sorte, com forza economia e finanziaria, de qual disponeva, ao menos da quando eu sou aqui, cê é da metade da 2012, certamente continua a ter dificuldades financeiras, ancor que no bilancio de este ano, se possa aprezzar uma redução, também, das partidas de vitoria, que, em outros anos passados, são estados altos como valorizadores, e também, como, também, os serviços bancários, porque a parte, que, diciamo, é aumentada, é aumentada pelo risposto da antecipação das fachas, e, com certeza, é estado remorzado, se for mínimo, uma coisa de capitais, de mutui, que, digamos, gravam, seja em termos subânticos, de cerca de 100 mila euro, que, com certeza, é tanto, a nível, diciamo, finanziário. E, em 2016, se é affacciado, com, de bom auspici, como eu disse, no plano da reabilitação, cê é stata esta fola de cura de fine ano, que, depois, necessariamente, é toccado, no primeiro de gennaio de 2016, é andado, então, a gravar, positivamente, sul bilancio de quest'anno. Le colete de mani, como eu disse, são em crescita, não ajuda o tempo, porque, se é uma volta aposta, mas é muito tempo, é freddo, a fim de semana, e, então, diciamo, que, comunque, também, a visita interna, estamos em linha, é sustancial, que, com o salto, a durabilidade, é um pouco em pari, mas, a maio, estamos, leggermente, sotto, um pouco, o tempo que fa, um pouco, porque, data a falda, que, ancora, diciamo, não se lembra, estatalizada, porque, não se esperava, quando era tudo, 114, 114 de Pivello, ano, ano, com o 114 e 25 febbraio, abençoe passaram a приготов town, toda a save com a living, com que o partido, até mesmo, outurno, e, durante o fato, de ser adecido, e a superado, esse número, abbiamo visto, e, o direttore, a penultora, informado, e, bas, as notas programas, em caso deketas, a deficiar, rar, com que um contexto, o processo de dificuldades territoriales para manter a presença ilícica tende a descender de maneira mais imponente e estilosa do que a pressão de liscia que deveria ter. Essa é a dificuldade inicialmente a ter a liscia chiusa um dia ou mais, para evitar de sacrificar o momento de abertura stagionária com todas as iniciativas, tanto no plano social quanto no mito. Porque a piscina, por sempre, se sabe que se chama o somone, se fala sempre de presença só na piscina esterna, se não tiveram a presença de todas as pessoas que deveriam ter. E, então, mostram sicuramente uma presença da não ter a risco. Sul plano, invece, de Mila Molli, Mila Molli é um objeto de intervém de ano, que era a fim de ano passado, no ano passado, em termos que habíamos falado sobre o atalagem passada. All'inizio de ano, há notificado números interessantes. A veces, aprile e magia, estão andando... Aprile é andado bastante fiasco e em maio, sembra, diciamo, perdermos o tremendo aprile. E, certamente, não ajuda a esse tempo, essa minha peratura. Certo a dizer que, sobre os trabalhos, o projeto deve ser um projeto um pouco mais amplo e pode envolver também uma estratégia do marketing que completa também o acolhimento, porque temos podido encontrar que a linha inteira que escolhe o trabalho não é a mesma. Então, no 2016, nós registramos também uma redução de custos ulteriormente do 2015, porque foram completados os acordos com uma parte do pessoal, e os acordos que foram reagidos, ou seja, no financiamento do 2015, por oito de nove meses, e, então, esses custos, por exemplo, não haverão. A febbraio del 2016, nós tivemos a verificação final da parte da comissão de acreditamento, com a conclusão, a verificação de acreditamento do centro de habilidade, que, em seguida, tem de acreditamento de acreditamento, no centro de acreditamento, pela parede de acreditamento. alguma coisa como um certo é uma diversão seja porque a piscina continua a entrar seja porque algumas termais se pedem-se que em quatro anos eu não tenho mais visto a liberação de piscina essa é a piscina de hoje a piscina uma palavra ao assessor de novo a todos graças e boa noite graças a primeira vez ao sindaco de RENI que tem que organizar esta ocasi são ocasi para mim muito importante e muito útil porque certamente não se nasce em parado e soprattutto não se nasce em parado como esta realidade territorial que se começam a conhecê-se da grande eu e a piscina é um aneto que em qualquer modo la tratto la paz com o quanto eu gostaria a dizer a veridade mas certamente está entre as coisas e as prioridades que eu provo a afimulare cotidianamente credo também que essa assembleia seja útil para afrontar um sinalo particular de esta fase em que eu acho que todos vocês assistem certamente uma palavra da parte da RENI que eu gostaria que eu gostaria da più que eu gostaria da più compreensível possível eu escoltado as palavras do Sindaco que me sento operado de sottoscrivere em pieno eu escoltado da análise de fato da doutor de Staventura que representa l'andamento de uma sociedade uma sociedade que que a neto de este último bilancio consultivo que por motivos que são foram estados despedidos com uma perdida mas certamente é uma perdida contenida e é uma perdida que se coloca também à fine do percorso de resanamento que é estado em campo mas que pode ser recuperada obviamente já na época do 2016 se fanno esperada dico queste coisas porque a situação de Cacciana é diferente da que das outras sociedades determinadas nas quais a regione toscana tem um pacchetto consistente são 3 realtas completamente diferentes l'una dall'altra porque a Cacciana c'ha sempre proprietário diverso e a sociedade privada dentro con uma porta piuttosto consistente Montecatini não gostaria de valer estasera porque é uma situação certamente mais complexa e problemática Cacciana é uma situação que eu credo é suficientemente serena é esta faca a obra que dizevo é uma sociedade que mostra uso le parole que dizeva la bella aventura é un orologio svizzero se 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 rispettano i tempi si rispettano anche gli obiettivi e quindi il rapporto con il principale ambiente de esta società é un rapporto che ha una dinamica di efficiente di competitività nelle discussioni soprattutto questo produce chiaramente una sostanziale stabilità dell'azienda questo purtroppo nel corso 2015 non é avvenuto é un tema che in ripetuti incontri con il sindaco con la dottoressa Ventura a questo gusto credo che dico una cosa assolutamente normale nel momento in cui l'interno è toscana ha tre società termali che per un caso straordinario della vita trovano a insistere su le tre macro-zone dell'azienda sanitaria locale regionali ecco che se ci sono prestazioni curative che apperiscono all'ambito termale l'interlocutore prescinto sia effettivamente pubblico e che solo in un momento successivo avrei ritrovato ma non perché io ho una situazione culturale di tipo sovietico ma perché se il socio-regione da una parte regola il mondo sanitario e dall'altra offre un servizio curativo di tipo termale queste due parti devono combinarsi in una maniera virtuosa e allora da questo punto di vista il nostro amico che facciamo su Casciana è lo stesso che facciamo con le altre società andiamo a verificare le convenzioni i servizi che possono essere offerti a che prezzo perché chiaramente dobbiamo essere un'amministrazione efficiente ma dov'è possibile consolidiamo sviluppiamo il rapporto e diamo anche certezza perché è chiaro che la regione non credo che abbia nelle sue vocazioni non è così nelle sue vocazioni fondamentali è quella attuale di gestire le società termali ma certamente nella sua vocazione c'è quella di giurirlo il servizio sanitario e allora diciamo le due cose si combinano esattamente in questo contesto in più è importante anche in apertura il rapporto con il privato diciamo prima come il mondo accademico e poi come un eventuale privato io lo repito molto importante non solo perché sarà l'ora da compiegare dei possibili clienti ma perché si stabiliscono relazioni che conferiscono anche credibilità e fiducia ai servizi che vengono erogati e chiama che c'è attenzione dal mondo accademico e affronti di questa realtà questo dà un valore aggiunto ai servizi che si erano e quindi anche bene da questo punto di vista vengo e invece voglio farla breve perché vorrei iniziare propriamente lo spazio dell'intervento e poi se necessario dare anche alcune risposte vengo rapidamente al tema della cosiddetta privatizzazione e anche a questo messaggio che forse è un po' passato non siamo forse stati bravi neanche noi a comunicarlo di un possibile disimpegno della regione noi dobbiamo distinguere un po' sulla scorta del ragionamento che facevo prima perché la regione toscana diciamo non fa impresa questa è un'impresa noi dobbiamo distinguere tra quello che è strategico e non strategico certamente non lo è la gestione ma lo è anche da parte familiare perché quella sta dentro complesso patrimoniale che ha certamente di valore ma non solo in termini monetari e finanziari ma in termini di ricaduta e di repercussioni sui territori io credo che la manifestazione di interesse non lo dobbiamo fare perché non è un bando per l'allenazione delle partecipazioni io tengo a sottolinearlo perché non si va banalmente sul mercato noi facciamo una manifestazione di interesse per sondare il mercato e capire che ci sono privati interessati a scommettere su questa società poi se questi privati si faranno avanti andremo a scoprire le carte a capire come effettivamente questa disponibilità può combinarsi con quelli che sono le effigie di un'azione di un'azione questa decisione guardate è politica fino a un certo punto le riflessioni che vi dicevo sono quelle che abbiamo svolto in un'unità ma la necessità di procedere alla valutazione delle partecipazioni aziendali ci deriva da un deciso ordine di legge e anche diciamo da un input molto forte della Corte dei Conti che chiaramente ci invita cosa che abbiamo fatto nel documento di economia e finanzia ad eccezio 2015 a fare una valutazione sulle partecipazioni della regione dicendo subito che quelle in società in perdita sono di per sé non strategiche questo non è un dato irreversibile perché chiaramente le società nelle quali il risultato contabile da negativo diventa positivo può essere anche rivalutata l'accezione di strategicità o meno di quella partecipazione tanto è vero che quando abbiamo fatto il test abbiamo stabilito in quel documento un percorso che è oggi che è mai valido per tutto un percorso concertato con il nostro comune per cui noi pur avendo diciamo le ruote maggioritarie che ci consentirebbero anche di agire quasi mililateralmente perché avremo le ruote per provocare una situazione straordinaria con le domani di guidazione della società questo ovviamente va per fare uno scenario apocalittico che non è la realtà delle cose però pur avendo questa consistenza della partecipazione abbiamo scritto e votato da parte del museo regionale che questo percorso è assolutamente condiviso con il socio comune quindi qualche partezione mettiamo in campo ovviamente la facciamo di concerto e come dicevo il percorso si attua sulla società di gestione quindi non sul mobiliare per cercare un socio privato rispetto al quale per sicuro ma questo non lo dico io lo dice il mio presidente che è molto puntuale rispetto anche un po' della materia che le varie vicende insomma che sulle società termali si sono succedute in questi anni andremo a fare uno screening molto puntuale sulla capacità sul progetto io credo che un socio privato oltre a risorse che non fanno mai male porti anche un po' di contenuti imprenditoriali che il pubblico non può avere delle cose che dicevo prima non è un caso la dottoressa Ventura quando è arrivata lei io sono un funzionario pubblico nella vita quindi lo posso dire senza però funzionari pubblici che sono ottime figure come i politici come gli amministratori non sanno fare qualsiasi cosa io nella vita faccio meno male la politica ma la vita di sicuro non so fare dei preditori e certamente non chiedo ai dirigenti della regione di sapere dei preditori allora quando è arrivata la dottoressa Ventura con la sua formazione aziendale certamente diciamo questo contributo si è sentito e si tratta un po' di fare questo tipo di valutazione c'è di capire che ci sono soggetti che possono aiutarci ovviamente nel colpare anche nel valorizzare nel promuovere ci sono ovviamente tante attività che possono essere messe in capo se un operatore del settore qualificato può farci il lavoro dell'assessore Trattone e del sindaco Berlè colgo con grande fapore che devo dire apprezzamento il bene che il comune che si attende vorrei sottolinearlo che il sindaco non ha detto una cosa banale ha detto noi vogliamo mantenere comunque il controllo anche della parte gestionale perché lì devono risiedere le garanzie per i dipendenti che sono naturalità anche per la regione nel progetto che dicevo ci stanno tutta questa partita ma il comune ha detto una cosa essenziale vuole dire tu regione vai avanti il tuo percorso ma noi ti diciamo fin d'ora che nella gestione ci vogliamo stare ci vogliamo stare con un pacchetto azionario che ci consenta di dire la nostra sempre e questo io non solo lo sottolineo e lo imprezzo ma ringrazio anche come socioregione perché chiaramente in un diverso setto azionario può consentire a noi di risolvere alcune problematiche di proseguire comunque su una strada che mi sembra rilocata salvo diciamo stabilire e verificare bene questo rapporto con la zona sanitaria e quindi forse diciamo trovare anche un equilibrio perfetto fra soci che consenta appunto di raguardare i prossimi anni con la dovuta serenità credo a aver toccato tutti i punti che volevo dire di aver rappresentato quella che è la nostra filosofia il nostro approccio in un momento certamente non facile perché anche il bilancio nazionale non è più quello di un tempo dico però che se anche avessimo le risorse alcune valutazioni sarebbero comunque necessarie lo dico che per altre situazioni di Peccasciana però le società partecipate sono appunto società sono aziende e le aziende perseguono il pareggio di bilancio altrimenti si fanno scelte diverse decide di gestire i servizi direttamente come pubblica amministrazione e si fa la parte di questi servizi con la fiscalità generale ma non so se questo sarebbe poi in consul o no non è giusto perché i privati commerciali come del malismo siano gestiti da soggetti commerciali che sono efficaci efficienti che perseguono un pareggio e che danno una prospettiva nel tempo a chi ci lavora a territorio che le ospita e anche diciamo un pubblico che sicuramente come il tempo magari vogliamo tutti sia sempre più fidere e quindi quello che vi dovevo dire è questo vi ascolto ovviamente spero se siete in caso di riuscire anche a dare ulteriori elementi grazie grazie la sessione Fratoni ovviamente il dibattito è aperto chi vuole può intervenire anzi è auspicabile che ci siano interventi dal pubblico solo dell'automobile vai allora visto che il comune ora possiede il 23% dei termini però 24 va bene allora a te il consiglio appunto e vuole mantenere il controllo per mantenere il controllo bisogna avere 51 come si pensa di arrivare quello che accennavo lì ti rispondo diciamo subito comunque è un po' quello che accennavo lì ma che è un procedimento contesto che ho visto bene chiaramente anche ma comunque chi deve essere uno scambio di una parte delle reazioni di terra per le comune di bandi sostanzialmente dato che il valore no delle tue società è nettamente differente insomma però questo ovviamente necessita di approfondimenti tecnici come se insomma si rompe il ghiaccio vuol dire c'è stata la vicissitudine degli 85 mila euro che Pagni Pagni di Casciana ha preso ha chiesto per 30 giorni il presto al socio a questo punto minoritario che è il comune allora intanto la domanda è l'abbiamo già fatta alla regione visto che c'era il servizionale da ripero per quale motivo diciamo gli 85 mila euro che ha dato il comune non i soci di maggioranza e poi non ultima per quale motivo ci siamo dovuti rivolgere al comune se poteva andare in banca c'è il collega sulle banche questa è la mia domanda sulle banche sulle banche risponde veramente veramente però se i tempi perché i tempi che aveva il comune per poter deliberare e fare l'errocazione del presto e solo infinitamente più brevi di quelli della regione che hanno su una serie procedure passaggi in conferenza dei dirigenti dei luoghi eccetera o insomma il comune quando scende e fa la giunta la mattina della sera la decide e la regione è un po' più duplica invece in grado alla questione bancaria allora verso il 20 gennaio abbiamo appreso da parte dell'Av che i pagamenti servizi servizionali perché per effetto di fatto che a partire dal 1 gennaio vi era l'apportamento delle AVI e le tante funzioni che venivano accentrate in un unico modificio di fatto non erano state ancora organizzate non c'era ancora il direttore amministrativo del insodiatico per gestire questo momento di transizione e quindi mancato pagamento da parte dell'Av impediva il fatto di scaricare gli anticipi delle fatture che la Senata fa quotidianamente da sempre per crearsi la propista per effettuare i pagamenti quotidiani quindi questo aveva degli affidamenti che erano già utilizzati se non arrivava non si scaricava e non si potevano applicare nuovi affidamenti nuovi affidamenti la società Tani di Pasciana semplicemente può diciamo avere affidamenti aggiuntivi se non cresce un po' di fatturato e gli affidamenti che ha attualmente sono quelli che aveva storicamente a gennaio ne mancava uno che era un rapporto con una manca con la quale diciamo ha avuto un problema di applicazione di tassi fuori mercato di condizioni unilateralmente modificate che sono state ovviamente discorse più di un'occasione in condizioni pariterriche sulle terme e che quindi ha portato fortunatamente alla fine a chiudere questo rapporto con il relativo affidamento poi progressivamente con il tempo con il momento della crescita questi primi già del 2016 in crescita ha fatto sì che oggi abbiamo anche una situazione seppure transitoria di un castelletto seppur minimo ma aggiuntivo in più proprio per cercare di far pronte a questi a questi vederi che ci vediamo e che non c'è interna di contatto sì solo per dire questo verificavo oggi con il dottor Beritazzoli del capo di assessore saccati che effettivamente questo accolpamento delle altre ha prodotto un po' di problemi sui flussi finanziari che mi confermava questo dato vorrei dire questo il prestito effettato dai soci è uno strumento ordinario lo possono fare entrambi i soci lo può fare un socio l'altro in maniera assoluta autonoma e distrutta l'operazione ha messo in campo il comune ha due benefici infatti ho garantito il pagamento dei stipendi e per questo va solo ringraziato ma poi è un'operazione attiva sia per il comune che per la società per il comune perché ovviamente è in cassa anche se pochi centinari di euro ma comunque interessi attivi su quelle somme per la società perché certamente ha preso quel prestito a condizioni assolutamente vantaggiose quindi io credo davvero qui di dover fare un plaudo come regione toscana a questa operazione che ha consenito di risolvere un problema con un doppio beneficio meglio di così però ho preso atto dell'ottimismo però c'è un fatto che è un fatto che mi ha toccato direttamente che vuol dire spero quando è venuto l'altro 15 disegnario veniva il consigliere il quale più o meno di seriose che ci ha detto lei è confuso questa grande società che è una grande società che è una grande società che avrebbe gestito tutti i compiti e che casciana terri è una grande specie che è vero che il problema che ha notevoli problemi che tra 220 o 230 un universo a 640 un numero di risanze quindi mi sembra che il risultato è un pochino di risanze tornando a un fatto quindi si è aggiunto che con queste manuali che sarebbero quelle a creare le nove azze avrebbe in qualche modo la lettera per la scienza per come la dedo è estremamente condivisibile se è la velocità o all'altra la scienza o più probabilmente se non è dubbio di per bravi per motivi funzionanti non è una grande che aveva bisogno di pure di avere il mio libro l'ha mandato a forma scelta a stare a testa lui ha detto se dice sono rilasciate e adesso per col presidio ha detto che non è rilasciata sta la risposta alla stata le termine di rilasciata non sono convenzionate io la mi lo a chi dobbiamo perché chi veramente prova anche la credibilità perché se un deputato il deputato regionale o consigliere regionale deve dire questo io per la cittadina quando un chi che sia mi risponde che non siamo neanche in confezione io domando darci una risposta perché abbiamo un libro altrimenti è assoluto che deve asportare il politico che dovrebbero dirci sulle tasse catenate e chiuderebbe domande che dice tornando agli anni 20 affrontati stasera io credo di positivo accedo incontro a mia avviso con l'università che può veramente riaprire dei canali che sono stati chiusiti da un po' e per sé e perché la regione non ha perché quando io ho visto soluzione anche la regione da 1.200.000 euro se ho detto bene per la riabilitazione a Montecatini la mia domanda quando io ero mambino sapevo che l'acqua di Montecatini non si aveva rinvestito e quella di Asciano non si aveva rinvestito per cui se poi in qualche modo se vi primi a delineare le liquidarità delle nostre acque è immaginabile potete proprio poterlo per il campo di denso se non spreco l'assistenzialistico che è stato centrale gioco e questo è un attore ma non ti riempi ma non ti riempi ma non ti riempi in realtà che si va avanti sulle giornate in anni 70 pagavano i contatti si pagavano i contatti siamo sempre in un'altra magari in un'altra io faccio parte dello Stato e è uguale si fa parte e si fa parte e se non fa parte di un'altra e questo è proprio che in un'altra onestamente credo che non avviate mai capito il tema ma non fuori ma è stata prima la mia convinzione mi consente di stergnarla per quanto riguarda l'altro argomento invece della società io ero un imprendito ma io ero un imprendito ma secondo me come potrete investire e sono nella società diciamo nella macchina di asciato che è quella che si inizia e ha un passivo come abbiamo visto che si potrà e quando vengono la dottoressa avventure avevamo una bua che ha oltre un milione di giudizioni quindi come potrete il imprenditore che si mentre che so in mano a una gestione privata e capito come c'era il sindaco vorrebbe 50% è un discorso diverso dal campo della bicicletta perché posso ma qui se lo spiego io capisco se si capito male io ce l'è beccatrice io capisco io vorresti rinunciare una parte delle quote per avere più quote della gestione e avere una maggioranza per poter in qualche modo gestire la nostra se questo è se ho beccatrice non ce lo spiegherà io gli dico che un imprendito normale non potrà non manca per dire ho un fatto di questo tipo a me non c'è una scena come la italiana ma ovviamente a me è la strada americana in audio a mio parere quindi questo è il punto più chiaro quello che ci fa approfondire perché sarà questo è più importante per ricordare la conoscenza di chi vuole più chiaro e questi sono i medici e come inizia l'altra di aprire un canale che possa portare alla nostra terra come aveva già in passato ci vuole che abbiamo visto la delibera della regione di fare i miei c'è tempo a me c'è il discorso di la lina c'è 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 E depois, cê é um período em que nós temos bisogno de um sospetamento legionário para poder abrir os outros cantos que podem dar um tremendo a história. É inúdile que a Asma se venga a dizer que a cura do eterno de Nihasciano ou do eterno de general custa 3 ou 4 notas e a cura é a 2 ou 1. Ou que não se sabe realmente o que faz a cura. Mas a cura do que é 400. Poi, eu desmendio que parei que eu venho com o cidadão roxo. Quando é muito simples? Se veramente costa 4 ou 4 e não tem vantagens rispettamente, cambia a estratégia. Porque não há senso que não tem as coisas de Asma se não sei. Mas se as temas são realmente importantes e há realmente um rol fundamental, como o mundo de Nihasciano desde o passado e desde o presente, agora será o caso de que a Asma se faça um rol. Obrigado. Obrigado. ou um paio de pontos sobre o intervento de provar? Fui molestado se a questão da retroscena, talvez depois você se la spiega. Se a questão da retroscena, talvez você se la spiega, não? Ah, não. Quando você se a questão da retroscena, você se la spiega, porque não meto certos tipos de acções, como dizer, não meto outra. Fammi finir, scusa, um segundo jogo. Agora, algumas questões sobre o que você disse. A primeira, porque nós falamos também, como se há quatro olhos, é a questão do problema com o envio dos pacientes, então, o que você estava relativamente à coisa que aconteceu. É claro que se não se fossem estados problemas de outro tipo, nós, no ano passado, que fazia tudo. E era posto, sustancialmente, era aperta, era repressada pela metade da aquela do ano passado, e, como dizer, não era mesmo a fazer esse tipo de acionamento. Sim, é claro. É claro que há um problema. Eu, a tua letra, que é meu nome, que me enviou, com quem representou a minha situação, l'ho enviado, insomma, com uma contesta formale, de confronto do direttore, como se chama, de programação? Não, não. Eu sou o professor da UFSS, é direttore do todo, de toda a azienda, de toda a azienda, não mais tarde de esse pomeriggio, eu tive um encontro, insieme ao ramo da sanitaria da Lugia Toscana, que era um empenho sobre isso. É claro que há qualquer funcionário, como dizer, que não há chiaro o que é o seu ruolo, e não há chiaro, no, o que disseva prima o assessor, que, também pela legenda e pela sua politica sanitaria, prima se se rivolge às estruturas públicas, quando, depois, em mais, no? que, também, no? Então, esse é, obviamente, um problema que estamos trabalhando, todos e três, por aquilo que apresentamos, é um problema, como dizer, é um problema, como dizer, que, mas, muito, no tempo. Outra coisa, é claro que não há chiarito, primeiro eu do meu intervento. Quando eu falo do controle público e de um assento de uma sociedade, visto público ou privada, com o comune, com o socio maioritario, diversamente não pode ser, não pode estar com o comune de uma sociedade a fazer o socio de melhorância público, isso, como dizer, é pacífico. Quando eu falo do controle público da sociedade, e, então, do mantenimento do 50% do dinheiro capital, parlo, appunto, do controle, de todas as atividades que são, em primis, a formação do budget azendado, annual, dentro do qual se move l'amministratório delegado, e, então, se move operativamente em mano da gestione, e, então, o privado, que ele pode fazer isso, o privado, isso faz o privado na sociedade, visto o público privado, e, assim, é disegnado o partidariado do público privado na sociedade, da parte do do direito europeu, então, não é que se tenta 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 raccoglاء entre a sociedade da sociedade, como dissemos antes, de ser majoritários na formação do budget azionário anual, de poder garantir em capo agli amistradoras de expressão do seu público o controle interno, o direito azionário, a parte de controle finanziário da empresa, então todo esse tipo de atividade que nos permitam de poder, da vicino, capire o que é a azienda e eventualmente bloquear as coisas que não estão no céu e no céu. Em mais, eu acredito que a presença all'interno da sociedade, do comune, de um socio público que seja, coragem privada que são filibustieri, por usar um termo eufemistico, como, purtroppo, no? Anche i... gli avvenimenti, como dizer, de últimos meses, né? Última settimana, abbiamo visto, insomma, esserci, no? Porque... que privada de como se fala tanto se sabe que se faça referimento, quando hanno provado a chiedere la gestione di Milagro Barri, que habíamos firmado, questo intendo, dal punto di vista del controllo pubblico, certo, non pretendo di far meno privada imporre la gestione de scelte aziendali e comuni, ma, insomma, che ci sia, quantomeno da trovarsi d'accordo, e fa un budget aziendale, delle politiche subpersonale, mas, tipo, io, credo, che si possa chiedere. E, non per questo, scoraggiare dal divino del privato, che, anzi, forse, avendo come parte del prefetto il Comune, si può sentire, in parte, garantido, anche per quello che è... ehm... la propria... la propria divinanza. Perché noi, interno parlo de cittadini di questo Comune, altrettanto, semplici garantiti, del fatto che la nostra azienda non sia totalmente ridita da un privato, che, a priori, non possiamo sapere chi è. Altre interventi? Scusa, Mirko, alla fine questa confezione c'è. Quale, scusa? Quella di cui parlava il Signore? No, certo. A lui gli hanno detto che non c'è, però c'è. No, come ci hanno detto con la... Stai parlando? Sì, sì, certo. C'è, però gli hanno detto che non c'è. Quindi quell'impiegato lì sapeva... tutto bene. Non poteva sapere. E però se gliel'ha detto. E' per questo che noi abbiamo notato una protetta formale su quello che lui ci ha scritto. Perché tanto ce l'ha scritto, è un sentito di... Non c'è, ma non c'è, ma non c'è, ma non c'è. Perché non c'è. C'è, ma... C'è, ma... C'è, ma... Il Comune... C'è la cosa che c'è, il testo dei tec, il tasto di percentuale, era 0, ma ha pagato l'interesse pari circa... Poi a lavorare... In questo tempo è il teatro, quindi... per subito un po' di scolge, perché ci siamo... La maniera vista è libera per prenderle. E' vero che vuoi fare? Non avresti fatto in essere a tutti. Ah, io posso prepararmi adesso con la prossima? Obrigado. Obrigado. Non è corretto che con la fiscalità generale si finanzi le cure termali di chi viene in qualche modo a fare le acque. Sono società che devono stare in piedi da sole. Anche il rapporto con l'ASL si pone esattamente in questa filosofia. Non è che l'ASL stacca l'assegno e ripaga la perdita delle società delle termine. Tutto altro. Anche con l'assessore Saccardi abbiamo chiarito il concetto che i servizi che le società termali renderanno saranno servizi sostitutivi di altri servizi magari chiesti al privato. Non aggiuntivi, non in accrescimento della spesa sanitaria. Diciamo che a parità di prestazioni e di costi, chiaramente il soggetto pubblico è preferibile rispetto al soggetto privato. Ed è semplicemente questo principio che, se applicato correttamente e pedissimuamente fino a un fondo, secondo noi consente alla società banca di fasciata di stare esattamente in piedi. Scusate, allora, io c'erano, c'era una porta dopo le riuscire a essere interiore. Scusate, ci sono i rapporti con l'ASL? La Convenzione c'era o non c'era? Oggi c'è? C'è o non c'è? Scusate, allora, dunque, la Convenzione con l'Avola, la disciplina, i rapporti di accesso alla struttura termenita sciana per i cicli di abitazione, esiste a un lato triennale e il triennio attuale scade il 21-21-16. Quindi la risposta è sì. Certamente l'ASL, per quanto converga poi sempre a livello regionale, ha un proprio, una propria economia, un proprio, un altro punto economico, dei propri misuratori di efficienza. Per cui è possibile, e l'abbiamo riscontrato più volte qui stasera in sala, ci sono anche numerosi dipendenti delle abitazioni che lo possono testimoniare, Ci sono questi problemi di accesso, non sempre, fortunatamente, ci sono periodi quando, ovviamente, verso la fine dell'anno, verso la settimana in poi, quando cominciano a fare i conti di come si va a chiudere l'anno, in rispettive. Ci sono questi problemi e non è l'unico caso, non solo noi, dottor Neri, se lei vuole prendere la parola a riguardo, non a caso noi, diciamo, al paziente, che ha un suo diritto, chiede di venire a Casciana e impuntarsi. Il problema è che le risposte a vuoi, ma è a seconda di quale filiata d'indica, che la convenzione non c'è, o addirittura, che c'è il diritto di quella patologia non viene giurata a Casciana. Questo è il limite che Casciana sconda, per il fatto di non avere un presidio, un visoriale di informazione su comprensorio di fila, che chiaramente arriva tutto tramite l'autantica, nel telefono, nel senso, e fortunatamente, perché con un passaparola, fortunatamente, perché si contano comunque più di 100, come dicevo, più di 100 pazienti al giorno, quindi sì, la convenzione c'è, è un diritto di paziente, per esempio, di una tipologia, di matologia ortopedica, che ha l'accesso all'ombure. Tra l'altro, l'assessore Saccati, appunto, su questo pone l'accento, in cui sono stata presente anch'io, proprio vuole portare la sanità verso la liberalizzazione del paziente, di fronte a una serie di alternative di cura. Quindi, hai una determinata patologia, il modello, diciamo, portando questo momento, come lo sapevo io, infatti, non mi rompere l'assessore, era proprio questo, cioè, che si va, beh, cioè hai una patologia, Saccati, e questo tipo di patologia, tu puoi curare qui. La scelta prospetta al paziente, perché, effettivamente, è un famoso principio della libera scelta, perché, effettivamente, oggi, pensavo sul diritto appetito. Lo sapevo, lo sarebbe, lo sarebbe, lo dovrebbe essere, e lo sarà. Ma non è il caso, forse, di spiegare che le convenzioni esistono, però, insieme alle convenzioni, ci sono fatti, dai normali. Sì, 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 sì. E molto probabilmente, perché l'Azio è esaurito, e quindi l'accesso non è così automatico. No, però, scusi, si è parlato di un bilancio in cui l'Azio non ha rispettato il budget per 150-160 mila euro, che ha pesato su tutto. Quindi, è chiaro che si è assolato, che il budget ce l'abbiamo, perché non hanno rispettato, e quindi, la prima è di fare un discorso. Per chiarirsi, il budget funziona più o meno, sì. Ogni anno l'Azio dice, cara Termini Cacciana, voi potete fare, in convenzione con noi, in convenzione che rimborsa l'Azio e che non paga direttamente il privato, il paziente e il indiene, fino a 1.300 mila, se si parla della depresa. Questa è la capienza massima che l'Azio ti riconosce come suo esforzo, che non vuol dire che si tiene, io ci metto da privato, che non posso fare. È quello che chi riconosce l'Azio all'azienda come massimo tetto, per rimborsare la prestazione sanitaria. È chiaro che nel momento in cui all'Azienda gli si dice il budget massimo è questo, l'Azienda bisogna che s'attregghisi e s'organizzi per poterlo svolgere completamente. È come che poi nasce il problema nel momento in cui questo budget non è interamente utilizzato, perché l'Azienda, i posti aziendali, la sua organizzazione, che ha messo su per rispondere a quel budget che siamo tenuti a fare, se l'Azienda ci manda, e di conseguenza nel momento in cui questo budget non viene esaurito per l'Azienda, sono problemi, quelli di cui si stava parlando prima, cioè il fatto che ti sia organizzato per avere una determinata organizzazione aziendale, che poi non può, esatto, una struttura organizzata in un certo modo, che poi non viene integralmente realizzata. Il budget viene ovviamente confermato, un po' meno di realizzata, a differenza della convenzione aziendale. Buonasera a tutti, ho ascoltato oggi quello che sindaco, assessore regionale, amministratore unico, non è tutto a te, sostanzialmente mi sembra che sia quasi un po' di ascoltato più buono, quello di trovare le difficoltà del recepire e nell'accogliere quelle che sono le risorse che la Regione Toscana mette sulla sanità e poi veicolarle a termini di Casciana, è un discorso annosso, ormai che arriva la metà notte di tempo, è quello che studia il settore. Per tutte le volte ci siano le rassicurazioni e poi successivamente, o per le parzializzazioni dei budget, e per il rivolto che io credo a mensilmente, che se non si raggiunge precisamente nella cifra successivamente all'anno, sanno di rivolgare, recuperarla nel mese precedente, o per l'extra budget che lo possiamo spendere un anno su tutto, un anno su niente, e diventano possibili, cioè io, ho avuto purtroppo la sfortuna, la sfortuna di occuparvi di queste vicende, da un percorso che mi mette l'azienda, la rifioltà oggettiva e l'economica. Quindi qui dovete rimanere nel capo che 2 milioni e 3, dovete darvi a Pisa, Livorno, Via Reggio, e lì e sono, dovete mandare 2 milioni e 3, perché qui le variabili purtroppo di questa azienda sono infinite. Noi abbiamo una sofferenza strutturizzata con la risorsa che è l'acqua, su cui dobbiamo necessariamente avere cura, perché sappiamo che non è una risorsa infinita. L'anno scorso è andata bene sulla piscina stella, che come sappiamo tutti, poi Rhein ha comunque anche il benessere, ma purtroppo non sappiamo come potrà andare quest'anno, l'anno prossimo, perché ciclicamente siamo in sofferenza, e questo è un aspetto sul quale ad oggi non siamo riusciti a mettere mano, e ci mettono a condizione sicuramente di precarietà. Quindi se aggiungiamo precarietà a precarietà, è chiaro che il quadro poi complessivo è complesso. Allora, almeno su quelle cose su cui possiamo andare un po' meno di certi, vedo già a mente, vedo già a mente, perché altrimenti le sue parole stasera sono a rinca. Io vorrei che invece avessero concretezza poi nel futuro, perché almeno da quel punto di vista lì, sia la ministratrice, e poi credo tutti, chi ci lavora, comunque ogni cascianese, non debba avere la preoccupazione di capire se si lavora al regime sull'elettorizzazione o no. Detto questo, sono d'accordo sulla parte, diciamo, l'ultima è l'ultima che deve essere un bambino, quindi deve capire che vuole a un certo punto per trovare risorse trovere, deve capire dove può investire per avere un maggior fatturato. Perché la cosa che preoccupa, a me per esempio, è la bisogno di un'azienda che piano piano sa cartace su servizi. Perché strutturalmente abbiamo utilizzato una minima, quest'anno piuttosto sensibile di gestione fatturata. E questa è la nostra preoccupante, perché sì, abbiamo una riduzione dei costi. Bene, però non puoi vedere che questa riduzione dei costi in qualche maniera influisse anche sulla capacità di far fatturare. Non sono andato nel dettaglio, non ho detto che voglia, dimmi perché ti pare una donna di dettaglio. È una percezione di quello che è il ragionamento complessivo che hai fatto all'inizio. Percepisco un arretramento, e questo è per l'ospedale, perché noi sappiamo benissimo che questa azienda sotto 4,5-4,6 è in sofferenza, sia economica che finanziata. Sicuramente la criticità finanziata che abbiamo avuto in Sernan, si è avuta anche all'insetto dell'altro, non andava felice, straordinariamente. Anche ci stavamo svegliati una mattina, il buon semplice di soldi. Cioè, questa è una roba che qualcuno, qualche decennio, non soppava, magari qualcosa di una valentina. Perché, insomma, noi sappiamo anche la fortuna di un comune che è strutturato e che c'è da parla. Ho dato tutta una serie di perplessità, ma è chiaro che in questo caso si scelte di farlo o no, nell'altro caso o no. Quindi, non è l'isporto della privatizzazione. Personalmente, non è che ho perplessità rispetto al fatto che un socio privato possa investire in tempo. Magari. C'è manco io. Ho delle perplessità rispetto a quello che diceva il sindaco alla forza, cioè a una società mista pubblico-privato perché, purtroppo, spesso e volentieri, questo tipo di società hanno mostrato una serie di criticità. Io ritengo maggiormente evidenziato nel momento in cui sono società che devono operare sul mercato libero come ad esempio il termine Cianco, il termine Cianco. perché la compivenza tra pubblico e privato delle necessità che anche il sindaco diceva, un controllo rispetto al livello occupazionale, una organizzazione di vari gesti finanziari, non sempre si sposa con quelle che sono le necessità di un privato che viene a investire. Quindi, io su questo guiderei una riflessione sul fatto che appunto si possono valutare anche altre state. perché io ritengo che come siamo messi ora in questo tipo di azienda abbiamo dei problemi che difficilmente possono essere superati. Cioè, se noi facciamo questa serie al sessore trattuando l'impressione che rideremo le stesse cose. Se abbiamo un problema a intercettare le parti della reabilitazione, che abbiamo dei problemi di fatturato, che l'azienda sova che non riesce a crescere perché dai due anni fa non c'erano diciamo le stesse cose, due anni prima dicevamo le stesse cose. Questa è una costante. Per uscire da questa costante qualcosa dobbiamo fare. Siamo in condizioni di poter mettere bagno di cacciana sul mercato perché comunque almeno tutte le elettricità legate a contenziosi per materiali in qualche maniera sono state superate, spesso tutte, insomma, non possiamo fare di superate, quindi risultamente verso il positivo però quello che vuole mettere per l'attenzione è una maggiore riflessione su quelle che sono le problematiche anche legate a questo tipo di manifestazione di interesse e vuole capire alla regione la tempistica di una nazione per l'avviso per la manifestazione di interesse e come per l'anquistato cioè suppongo che vedete all'assessore come è strutturato l'avviso per la manifestazione di interesse cioè mettiamo attualmente un avviso dove si dice si mette il 100% i bagni o si va già nella direzione ad esempio di quello che diceva il sindaco e quindi si mette sul mercato una quota di bagni un po' se ne erano nell'attento di no 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 la complessa è la cosa sulla piccola sulla piccola siamo la monoma non più che pagina la moglie per questo per questo dire in caso dottoressa mi risposta lei la perdita del 2000 la piccola 300 140 341 allora direi quanto decide l'amortamento delle mobilizzazioni in materiale di grande per i miei sapere di in francesco quindi l'amortamento di infezioni di scienze sono 295 mila euro da lo devo a pochettino no 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 mi faccio anche ok ok allora intanto dicevo questo quindi la perdita si sta superando ora un terzo del patrimonio quindi sembra non vincere qualcosa del patrimonio quindi la perdita si supera un terzo del patrimonio quindi la semplera si approverà il bilancio di mirale la semplera mirale la semplera dove avete il terzo del patrimonio e il mio esercizio successivo è un molto particolare come un terzo di il patrimonio che è un terzo l'inverno ha detto che la società è una prossima l'innovazione perché la perdita è un capitale si si è un veroso no di l'altro c'era un po' allora quindi la perdita ci sono grandi le capitale come legato questo legato a mio avvito questa bella però è comunque il fatto dell'avvolta mia delle mobilizzazioni materiali che da una parte diciamo solleva un pochettino perché diciamo che è un discorso non operativo ma riguarda il teatro un discorso di struttura dell'altezza poi vi creerete dei problemi sul vedere quanto sono queste mobilizzazioni materiali che sono fatte un periodo dietro e lì c'è un problema di valutazione è un problema di ricatti ma lasciamo il problema il punto che voglio dire è questo qui da cittadino caccia di te caccia di te la mia la capacità non è non è non è l'acqua allora da cittadino caccia di te posso dire che c'è la cosa io credo che io sono se parlano di fondo non si sente che c'è la cosa che c'è 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 la prima cosa che deve essere quata abbiamo visto è ridissimare le partecipazioni nella maniera c'è c'è che c'è il patrimonio di c'è 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 l'immobiliare non parlo di c'è c'è la mia c'è 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 poi c'è 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 una serie di capitale ok con una sempre con due sempre ma no 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 Obrigado. Allora, il discorso è in questo video. Allora, Casciana Terme, del comune Casciana Terme Lali, era proprietario prima del 50% del capitale delle termi di Casciana e Seppiati. Poi sono state fatte due assemblee dove hanno deliberato e sottoscritto l'aumento di capitale. Casciana aveva tempo fino all'aprile del 2014 per conferire l'immobile, cioè il teatro nella società Terme di Casciana e Seppiati. Non l'ha conferito, pertanto questa mancata conferimento ha causato una rilusione del patrimonio, della partecipazione dal 50% al 25%, al 24%. Quindi, per dentro, uno, il controllo della società S.P.A. Due, e io ve lo leggo, e questo dovrebbe interessare tutti gli amministratori, presenti, passati e futuri. Il decreto legislativo Maria, all'articolo 12, dice che... Cioè, in poche parole, l'articolo 12, dice che bisogna fare attenzione, perché questo si orienta nel caso tipico del danno erariale. Cioè, del danno erariale, quando... Me la leggo, questo è tutto il senso. Se no, ma... Volevamo finire cosa... Me la leggo, questo è tutto il senso. Me la leggo, questo è tutto il senso. Me la leggo, questo è l'articolo 12. Me la leggo, questo è tutto il senso. Para não ter needs a força da Copa... A que nível somos? Como o dano da real? Se o comune não tem confiou com o immovil na sociedade, é causado um dano a todos nós cidadãos. Porque meus filhos, tua filha, tua filha, Então, antes de ser proprietários do 50%, se são encontrados a ser proprietário do 25%. E depois, o que é de quanto é de Bello? De Bello. Para a região. Não é porque a faco 20%. Mas porque? Coisa é suceder? Que, andando ao 75%, a região aumentou do 25% em mais, sem avançar um sovrappreço. Mas soltanto, sem avançar um sovrappreço, mas soltanto sovrappreço ao valor nominário. O valor de Casciana que ele não é 8 milhões. O valor do imóvel, do estabilimento, do parque, da fontana, da sorgente, do know-how, do conhecimento, da organização, da clientela. Não são 8 milhões de reais, são muito mais. E, então, automaticamente, fazemos um imposto de 25%. Aquele ponto, o dano que subimos nós cidadãos, é grosso, porque perdemos, não o 25%, de 8 milhões, mas perdemos um imposto de 25 milhão de valor, ou 50 milhão de valor, que ele termine se esfiace. Então, a meu aviso, segundo me, agora eu ve lo dico, e lo dico sempre, de maneira espressiva, mas seria, seria, proprio da Cascianetti. Eu vi estou dizendo isso, eu vou sensibilizar um pouquinho, porque sinceramente eu sou da fazer, eu sou da trabalhar, eu vou sensibilizar um pouquinho os políticos, a far si que se volesse rimédio a esse problema, que depois não é uma risposta, basta reconferir o teatro. Cioè, far si que a região, a um certo ponto, diga, vai bem, te dou a possibilidade de reconferir o teatro e de estabilir le giuste proporzioni. Per non subire, un domani, ammettiamo uma privatização, não mais de um banho de Cascianetti, mas também de um termo de Cascianetti S.P.A., a nível 1, que tira 100 milhões de euros, 50 milhões de euros, nós, anziché prender 50 milhões, se ne prende 25. E, então, é um dano. Então, isso riguarda os amministratorios que fazem atenção, isso é uma coisa dedicada a não sottomaldar, isso é um problema. O resto, é um problema, a única coisa que me consola é o fato de 250 mil euros de mobilização e de avortamento, que eles têm feito de modo tal, que a venda é de 320, 650, anziché de 100, digamos, e tal. Isso é. Mas tem outro problema, é a valutação... ... 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 Não, não é só porque temos a sensibilidade de criar um problema, de dizer que não quero colocar em dificuldade uma sociedade que recebe o conferimento de esse imóvel. Não, não é só, mas quanto mais custava? Pior pouco, não é só, porque também a sociedade, lembrando-nos, a sociedade, lembrando que era o 50% do Comune e o 50% do Comune do Sostenimento da Região. Não, não é só. Não, não é só, porque o Comune do Sostenimento da Região e do Comune do Sostenimento da Região e do Comunista do Prefetizio do Doutor Romero. Quando é escaduto o tempo, que era prima que o Doutor Romero, a fazer uma valutação em meio à utilidade, entre as outras coisas, de conferir a nuda proprietária de um bem que não crea alguma utilidade para as empresas, e tocando, entre outros, também o desfrutas, então, um eventual doimento que seria só o da Lutera. Então, e isso seria, como disse, como disse ela, a nível de fundo econômico, que no 2013, como disse, era justamente que a Luterapeuta, havia assumido uma perdida de R$1.200.000.000. que era o Doutor Romero. Então, obviamente, seria o colpo de graça que havia levado a R$1.200.000.000. Então, eu acho que seja por esse motivo que o Doutor Romero... é uma pergunta que eu acho que é que eu acho que é que nós temos que conferirmos e que é que nós temos que conferirmos. É normal que nós temos que conferirmos. É normal que nós temos que conferirmos. É normal que nós temos que conferirmos. Não se pode conferirmos. Sim, mas não se pode conferirmos este argumento. Primeiro, eu gostaria de assicurar que os ex-administrator, que não são obviamente passíveis da data meraviale, para não conferirmos o teatro, nè o Doutor Romero, porque era uma faculdade que estava precisando de não exercitar. Hoje, o aumento do capital não pode ser feito, porque as normas sobre as sociedades participantes impedem aos socios públicos de poder fazer aumento do capital para as sociedades participantes. Assim, nós temos que conferirmos. Né com os movimentos, né com outros meios. E peraltro, citare il decreto, se uno c'è, se uno c'è, citare il decreto mania, mi pare anche, fuori luogo, perché non è pubblicato, non è vigente, non si sa di preciso cosa c'è scritto. No! 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 Le thenpelle случ Wholeijk thatなんだ binnen as pessoas que fazem parte da Litorno ou o turismo em geral, essa é uma coisa mínima, mas eles têm feito alguma reconvenção em todos os entes, em todos os municípios, em todos os municípios, para procurar um filho de barriguete ou não, e uma coisa que vem a vir hoje, são começados a renovar a circulação profissional, em geral, para convincê-lo, são sempre chamadas, para fazer uma realização, em função do seu trabalho, às termes de Montecanini. Então... ... 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 Eu, com a experiência, realmente estava no canelinho, um ano passado, em ferrocínio, a metropolitana de Copa, com Portugal, foi apontada por uma entrevista ativista para fazer o estudo das modificações da metropolitana pela zona, sem andar a procurar coisas estranhas e lontane. Cê é realmente a decisão de fazer algum investimento no senso? Ou não? Não, se não vamos, se não é que esse sistema de mano, é que agora é a procura de funcionar com o marco, né? A professora, se não for a questão, não se não for a questão, não for a questão, não? A professora, a professora, se não for a questão? No, então, os meus presentes são... O que é o que é o que é? os colegas da edificação estão começando a fazer um dia a folha, que não devem ter estudar com o marco de estudos de terapia. Invece, a suspensão sobre a parte da parte da segunda semana, temos iniciado o melhor assustador, no senso. E aí, os projetos que estamos, em nomeio, a qual é a sua matéria, o que 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 é a sua matéria. O que é o que é o que é? se você consente de avaliar, espero que é, a construção de serviços, porque se isso vai em uma circulação humana, hoje, no serviço sanitário, você pode ser de barriga, porque você vai lá, porque você vai lá, porque você não tem um serviço sanitário, porque a nossa população, a nossa cittadinância, uma resposta sanitária, de barriga, de barriga, mas concorda de barriga, porque você não tem um serviço? Aliás, claro que precisa de barriga, para o fogo que ela volte se não tem um benefício, para quem não tem ideia que precisa de morar com um malato, para segurar um malato, no caso, deve estar com 50, 20, 50 malatrias menos complicadas, porque não tem tempo de e também, por isso, os professores, os humanos, e isso pode ser escutado, então, isso é um lance de desenho, um pari, não é que se pode pensar de criar mais um nível que deve ser usado em um ativismo, então, o que isso é um ativismo que funciona, certo, mas não se quer dizer que... não se chama, mas paciente, revelar... a inviar as pacientes acasciantes, isso é claro que tem um paciente que já morrerá. E depois cê um discorso, que é uma aventura com uma universidade, precisa começar com o percorso que se a científico. E é isso que temos que realizar, se cria os pacientes, se cria o tremo no sentido, a aplicar esse serviço da nossa tecnologia. Esse é um motivo de se mover, é uma coisa bem bacana, mas de absolutamente, osibirmos o que é o sujeito científico, mas alguns resultados não nos determinaremos em internet. Não é da sessão. Pelo que conseguimos, decidimos, nos próximos esses anos. ... ... ... ... ... Mas é claro que não é evitável que, na hora de uma estragona, como eu digo, na universidade, não é uma evitável. Mas é um problema com o que é da gente? Isso é uma história, como é que... Sim, daquele que sou eu, é dos anos 70 que não é mais falado por um dito, o funcionamento... Guarda, cê l'ha? Qual é? Nessuno tem policiava... Isso é um diretor? É... Isso é um diretor. Scusa, segundo... Un segundo só... Certo... Dizia que... Certo... Quem pode intervenir... Se você quer dizer, sim... É na idonez ou quisito ciclo, se você pode, vêem que se está comenta mentamente, que vai ser de uma possibilidade para os professores de... Doutor Luiz, breve. Bom dia. Bom dia a todos. Eu trabalho nas termini de cascamento, na minha alimentação de 90 a 30. Então, o que isso é o registro? Toda a culpa, a conversa. É mudado tudo. É mudado a sanidade, é mudado a limonera de malato que vem nas termini de cascamento. Não são muito, não muito, o que vem da forma de recorrer. Fino a um pouco tempo a, sempre que a gente fala, a recenca, a cidade de Arquerelli, quando andava bem a terra, e depois no fundo em branco, c'estava fora. C'estava um departamento que o transparência se fundava, se a gente estava crescendo um pouco a largar. O patele é caminado. isso o meu papo, isso não é isso, não é que não, para que com mais comunidade, você tem mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, então, na licença, na gestão, mais reparte, mais consultão, hoje a dia, não precisam muitos de mais pressão, a que é tudo que nós temos dito para o posto, e que eu sei que a falar sobre esses assaltos mortais, porque não se esquece, mas, guarda, é final, o que o testamento da Cristo, o que eu faço a ver. Então, como eu, eu quero dizer, eu não sei do ponto de ver se vêm até a ver que esses tempos, e que isso, que o 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 que a terra deve fazer. Prima venivano todos os regimes internacionais, então venivano, nos dava os soldados e nos chiedeva uma assistência minora. Por exemplo, c'era 20 pessoas e bastava apenas um só personagem para gestá-los. Hoje em dia, hoje em dia, a gestão da gestão da educação, 3 pessoas que continuam a votar e 4 pessoas não são decididas. Por exemplo, como disse o assessor, o tempo, a postar na punta e depois dar outro caso, a gente, por que a gente, você, mas, por que você, a gente, a gestão da educação de um pedido? Por que a gente, essa é a dicação da educação, essa é a dicação da educação da educação. o termo de Cacciana, a parte da habitação e a parte da proteína. Principalmente, intervéridos de proteínas. O dia, com a proteína de animistas, em etapa de avançada, então, com com morbididade e costa de peso. Tanto é um risconto que pode tratar que o paciente que manda em um regime inferiore, porque o Rogovski, são milhões. Então, a terra se trova, através de um período, em vez que ficamos com 3 pacientes, da Cetro 5 milagros, hoje, para fazer 5 milagros de Europa, 12 milagros. Então, precisamos um contínuo de terapia de manhã, que os medicos são insuficientes, para pagar de manhã. Então, eu não sou o interno de amministração, então, não tenho capido da sempre, mas vale de mais. Mas eu sei, se c'hanno a essa época de 12 e não posso pagar 8, não me perdem. Obrigado. 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 Sobre. Obrigado. 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 zi. Quanto a scrivere un massage, di총 fem academics. Sobre. Obrigado. Devo anthropology, obrigadJustine. que eu pago pela sanidade pública a volta é leggermente superior ao que o serviço fornido da um privado e também convencionado. Então, o privado há menos custos da estrutura privada e da estrutura pública e, então, o privado, se o serviço, o privado, se for algo necessário, não funciona. O privado, se tiveram soldado, a repórter a sua proposta. L'anbre se passa, com a viva, a mensagem. L'azienda, o cartero, que eu, a precisão de custos de custos de pagamento e de tudo. Nós temos um Master, quando eu estou lá, quando eu estou lá, quando eu estou lá, quando eu estou lá, eu estou lá, eu não estou lá. Então, o que eu faço para aumentar esse budget? Devo prender o lugar. E, às vezes, para poder incentivar esse momento econômico, devo fazer esse serviço, que não conseguem mais, são sempre superiores. Bom, tem algum interesse? Poder me chamar a atenção do assessor, se é uma pergunta que ainda não tem. Posso falar? Posso falar? Gli interesse, posso falar? Se é o caso, se é fugida, por quanto riguarda a manifestação de interesse, por quanto riguarda o terço, 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 rispettando o terço. Ah, certo? Se é o terço? Tanto é que... Buonasera, assessor, eu sou um conselheiro comunale, então, eu tenho modo de fazer um próximo conselho, que era de assembleia dos socios, para entrar, para entrar dentro da feria de bilancia, ou para entrar na hora da outra, para entrar na sua casa. Tantos anos, eu quero aproveitar, eu quero aproveitar da sua licença, por uma pergunta, é uma pergunta simples, também. Eu tenho dito antes que, não obstante a deliberação que ela propôs, com o assessor, com o assessor Putti, , a candidatura dos governadores públicos, dos candidatos dos governadores que participam da Legião, a fazer esta indagina de mercado para ver se existem interesses privados da necessidade, que, não obstante, não é um desempenho da Legião sobre o tema dos participantes do mando, não obstante o plano econômico-finanziário siano state categorizadas como estratégicas, e não obstante, também, naquela época, se sottolinei que esse é um percorso necessário, visto também a situação de particular crise econômica de cada e de todas as três participantes do mando. Então, eu não compito bem qual é o empenho da Região para sostenermos esse percorso, se já está, se você já se pode deixar, não só os indipendentes que estão presentes, mas todos os cascaleses que trabalham dentro da Assembleia, um empenho concreto na possibilidade de sostenermos esse percorso, que não acredito, se a sua propriedade, de solicitar a Assembleia no rispetto aos empenhos, ou de manter um base, porque, como disseva antes de hoje, nós sentimos já nos nossos ambientes, que são os indipendentes que são, ou seja, na metade do bilancio do fatturamento, por exemplo, 2015, da Assembleia de Assembleia. Eu não aspetterei, darei algumas palavras de confiança, não só por quanto riguarda, digamos, os seguintes empenhos para sostenermos a gestão, então, o andamento, o qual andamento da Assembleia de Assembleia de Assembleia, mas também para o passo a impulso da Assembleia de Assembleia, visto que, a que eu não acredito, é uma discussão que, enfim, terá a mão na parte dos próximos minutos. Obrigado. Obrigado, São outro intervín? Parabéns? Uma pergunta. Eu sou, não falo de verdade, a vontade de dizer que, a que cê é a vida mais a existência. Não sei e que a gente há, não tenho 특히 experiências regularizadas, não tenho certeza que a gente tem, como digo que eu estou comprendado, eles estão aqui em dia, e os planos são pregânticos para o emprego o emprego de um trabalho é é um trabalho é um trabalho é um trabalho para o trabalho é bastante rica e essa gente como você disse na casa não só se eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, fazendo a minha avicação, fazendo o que as outras coisas, tudo o que eu pedi, mas nos um pouco a gala. Mas com essa data, acho que não se não conseguem fazer, como eu já disse, alguns dos fundadores, os líderes são até a história, Obrigado. 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 Dito isso, eu deixo a palavra à Sônia de Pratoni, porque eu concluí uma sequestrinha da serada, agradecendo novamente pelo contributo que foi apresentado a esta serada. Sim, poucas coisas para responder as questões foram propostas. Por que eu não sou muito claro nesse evento produtivo, mas, digamos, porque, se respeito à estratégia da sociedade, ou menos, a gestão, a primordialização de tipo contábil, dado por que a sociedade em perdida, em automatico, e então é claro que, neste momento, a sociedade de gestão, em estas condições, é de refletir imobiliário. Isso, obviamente, pode ser revalutado no momento em que as sociedades tornaram em parecido. Uma vez atendido esse resultado, que, digamos, possamos ser conseguido, a partir da hora corretta, essa revalutação é possível, porque eu acho que é a hora corretta, é uma boa parte. Certamente, o papel da gestão não é que de fazer o termalismo de gestão não é que de gestão não é que de gestão não é um aspecto que, a modo de ver, eu, mas também do meu presidente, é uma questão que, por mantendo o controle público, e isso é um aspecto da proposta do comune, que parece importante, mas deve ser feito por operadores, que adicionam ao ator, diciamo, sanitario, há também toda uma atividade de promoção, de valorização e de diversificação das atividades, porque temos falado só de sanitaria, mas o termos são também outros, e como se fala, em esse sentido, a Cianciana, que essa atividade está com a mesa em peda, e está dando também de ótimos resultados, por que podemos pôr a Cianciana, e, claramente, que precisam de investimentos, que precisam de projetos, então, em esse sentido, eu acho que a estratégia Cianciana, pela região toscana, se não são imobili, que não são imobili, obviamente, adivinados a chissão, mas são imobili, adivinados a funções, mas, então, se estratégia com o imobili, se estratégia com a funções, para o exercício, que se imagina um aspecto que tenha esse mix de capitales, de competências, nas quais, como enfim, que, como se alegra o comune, mantendo seu ruolo. A centres nos deriva da modalidade que se faz manifestação, de interesses. Não sei como se fosse Birra Sfoda, dirá-la de Cristo e que se estava a dizer passado, eu sou a pessoa habitues de meterce en el face a responder de todos os objetivos em que todos nós encontro tanto algo que não estarão assim, então, vamos ver, e assumerão todas as minhas responsabilidades. Mas é por isso que a manifestação de interesses, como já disse, não é uma rara, é uma modalidade para procurar se tem interesse, provavelmente não, porque a sociedade tem esses números, mas também pode ser um passo que, que, ao invés de pagar um grande preço, para fazer alguma coisa, vai avanti, mas nós não queremos um projeto qualquer, queremos um projeto que representasse um projeto industrial para essa sociedade, então, que, ao invés de pagar um projeto, fazendo um projeto econômico, acompanha um projeto industrial, é verdade, é uma ideia, uma ideia, articulada, sostenível e demonstrada, também com números, que nos dê garanzei que pedimos, que, primeiro, se o pessoal, e depois, todas as atividades que vamos desenvolver, eu creio que essa é uma modalidade corretta de procédio, a prescindere dalle documento e dalle voluntad politica, que estão dentro. Estou muito d'accordo com o que disse o signor Fundo, no último intervento, e tipo aqui, visto, o rapporto com o sistema sanitario é um rapporto necessário, porque, digamos, a estrategia da região toscana está na medida em que, se é um termalismo é um termalismo sanitario, porque se é um termalismo do bem-estar, então, é um termalismo, então, é um termalismo de todos os empreendedores, então, se responde a uma eficiência, a uma função econômica, e, por outro, a competência da região toscana, e, por exemplo, é um termalismo de dar serviços sanitários. Mas não é uma forma de assistencialismo, l'ho detto prima, que os serviços que eroga a sociedade anelita sanitária, que são iguais aos serviços erogados do signor Vincopalino, que, a paridade de qualidade, de prestação e de custo, são preferíveis, banalmente, porque é público, porque, digamos, é um sistema que crea uma demanda, mas dá uma oferta, mas dá um serviço a esse tipo de serviço. E, depois, será também o privado, mas, se não, não se vai... Mas isso, digamos, serve a manter, um nocciolo duro, a manter a barca impara, que, comunque, digamos, não é imaginável que se desenvolupem os serviços sanitários ao infinito. Vão acompanhando, como dizia, como era uma lógica de diversificação, que, a parte dos estudos azendais, que é sempre uma boa coisa, consente, também, de tamponar, diciamo, dinâmica, de diversão diversas, mas, mas, repito, o que nós devemos fazer é promovar e valorizar, repito a que, como, me ha sollecimado muito com esse intervento, porque eu não conheço o plano do termalismo feito da outra religião, mas o ando senz'altro a guardar. Posso dizer que o ragionamento do assessorio Saccardi não é feito rispetto ao produto termalismo tiscano, com esse tema? Se pode imaginar, também, uma forma de promoção de serviço sanitário, construindo um produto, uma oferta, e fazendo aquilo que veneva feito um pouco de tempo fa, quando avevamos muito mais de disponibilidade, de encaminhar com os medicamentos, com os processionistas, de intercertar o assicuramento, de uma foundation, faz vissemos bastante importante porque eles dizem a outra coisa, que zorra dormir sim. Ou seja, aliás, o que ficou na área regionária, então é um pouco de satanima competência entre Asciana e Monte Catini, mas, digamos, alguma competência entre Asciana e Monte Catini, ou seja, a Asciana del signore... Mas, afinsamente, mas, eu acho que, isso é uma coisa... Então, de uma parte, valorizar o produto, passaram em termos sanitários, em essa estrutura de privada, então, nós temos que dar serviços de grande qualidade, mas eu não tenho dúvida que a capacidade profissional de manutenção, que não manquino, tanto é que eu vejo migrar ao Monte Catini, onde nós temos que também de estruturar um pouco a empresa a nosso ponto de vista, não que eles sejam bravos a Monte Catini, mas, uma justa esposa de conhecimento e competência credo que seja assolutamente funcional. E, então, de outra parte, criar uma condição também para uma valorização do wellness, procurando um privado, que se se for avanti não estamos bem disponíveis a valutar, sem afirmar o cabalho em bianco, ou contrato, não queremos conhecer o qual é a análise do sangue e capire se o privado responde ao projeto que temos visto. Olha, os exemplos de privatização na nossa região são ajudados, alguns são andados bem no Cianciano, outros são andados malíssimos, vemos Monte Catini. Então, temos visto tudo, o presidente tem visto tudo, e então, põe grandíssima atenção a este tema, e então, eu acho que o faremos com grande sensação de responsabilidade, sempre.